Você vai sentir falta de mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a mim Chama, chama, eu não amo Chama, chama, eu não amo quando me... Chama, chama, eu não amo Chama, chama, eu não amo quando me... Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a mim Chama, chama, eu não amo Chama, chama, eu não amo quando me... Chama, chama, eu não amo quando me... Legenda Adriana Zanotto